O que é isso? Você não tá enxergando os outros não? O que eu fiz? Você tá cuspindo nos outros e enxerga Não, eu tava cuspindo ali Eu não cuspi em você Respeito é bom e eu gosto Meu amor tá acumulhado, eu não cuspi em você Você tá bem louco, mano O que foi? Se liga, mano Você vai cuspir em mim Você vai cumprir em mim? Toma aí, meu irmão Você vai querer ir por causa disso, meu? Você não doeu? Seu porco O que foi? Seu irmão de você cuspindo? Eu? É, você sim Eu cuspindo em você não Para aí, tampinha Tu vai apanhar aí Não parado não, o que é? Um cuspe? Você é louco, maluco? O que foi? Ô, qual é que é? Você tá viajando? Você de volta? Eu tô cuspindo Eu cuspi em mim, mané Seu trouxa Não, mané não, calma, é prego Você é louco? E você vai me chutando? Você é doido, maluco? É, me chutou Me tá bravo, hein? Que isso? Desculpa, porque o pessoal tava na reta Desculpa Sujou a senhora? Deixa eu limpar a senhora aqui, deixa Agora tá tudo melecado Tudo sujo, né? Só um minutinho Calma aí, é uma brincadeira Você vai participar O programa de João Clever ali Eu tô cumprindo Eu tô cumprindo Eu tô cumprindo Eu tô cumprindo Eu tô cumprindo